Fala pessoal, o vídeo agora aqui é uma dica sobre os rolamentos aqui da correia dentada, né? Troca ou não troca os rolamentos? Tem aquele senhorzinho lá, né? Que eu não quero citar o nome que ele vive falando que os mecânicos é picaretagem! Trocar o rolamento é picaretagem! Tá aí pessoal, ó, o rolamento fundiu, tá vendo aí, ó? Ó, quase nem mexe, beleza? Porque foram na ideia desse picaretagem! Trocou a correia, não trocou os rolamentos, fundiu também o tensionador, ó! Ele não roda aqui, ó! Fundiu, tá bom pessoal? O rolamento até que estava bonito, mas é um rolamento que já estava usado! Sempre que trocar a correia dentada, troca os rolamentos pessoal, preço de duas pizzas! Nossa, o rolamento, não vai nas ideias desses babacas da internet que quer fazer, ganhar likes, ganhar vins, ganhar likes e fala que tudo é picaretagem! Você arruma picaretagem! Tá bom pessoal, olha aí, ó! Os rolamentos travaram, o correio até era novo, o cliente falou, mas ele tinha feito em outro lugar, falou que viu lá na internet, o picaretagem! Falou que era picaretagem trocar o rolamento, o mecânico quis debater, mas ele viu lá e... Picaretagem! Falou não, trocar o rolamento é picaretagem! Quebrou aí, ó! Tá assim, o cabeçote que foi para a retífica, tortou todas as válvulas, olha lá onde bateu tudo, arrebentou tudo! Tá bom pessoal? Então assim, procura ouvir o seu mecânico! Esses babacão aí da internet que fala que tudo é picaretagem! Ouve o seu mecânico, porque o seu mecânico ele quer se proteger de uma eventual garantia! Então para o mecânico é lógico que é viável colocar tudo novo, e para você também, se você coloca o rolamento novo aqui, vai durar 5 ou 6 anos, ou mais de 60 mil quilômetros! Compensa! Pegar para poder ganhar um like e falar para os clientes, para os usuários, que não precisa trocar o rolamento! É picaretagem! Olha aí pessoal, picareta é o cara que fala para você arriscar, perder 10 mil reais, para trocar um rolamento de 150 reais! Esse é um picareta pessoal, o like não tem limite mais, né? Então vai trocar a correia dentada, troca os rolamentos, tanto o rolamento de desvio, quanto o tensionador, tem carro que vai 2 rolamentos, tem carro que vai 3 rolamentos, troca todos! Se a bomba d'água gira junto, pessoal, é um carro que custa, é caro, né? Se quebrar, é caro, troca a bomba d'água também se a bomba d'água gira junto, troca a válvula termostática também, tá? Esse pessoal aí que quer ganhar like, que fala que é picaretagem, o mecânico é picareta! Eu aqui entendo tudo! Olha aí pessoal, ó, tá vendo? Olha o prejuízo que deu aí para o cliente! Vamos puxar aqui para ver, aí ó, o rolamento travou, os dois rolamentos travaram, né? A correia ficou patinando no rolamento e fundiu tudo, tá vendo pessoal? Então toma cuidado, que esses caras querem ganhar like, querem falar que entende, e querem falar que é os bonzão, que o mecânico não sabe o que fala, mas se o mecânico pede para trocar, troca, ó lá, aí foi retentor também, arrebentou tudo, tá vendo aí? O rolamento travado, ó, tá vendo? Então quando esses babacas quiserem ganhar like aí, não compensa pessoal, não compensa, o rolamento é barato, tem gente que dá sorte de fazer duas trocas da correia com o mesmo rolamento, mas eu pergunto para vocês, compensa? Compensa? E na ideia de um babaca desse que fala que é, picaretagem, e nós falamos com o pessoal da SKF, da INA, rolamentos, de todos os rolamentos do mundo, e é picaretagem! Beleza pessoal? Não vai nessas ideias não, vai fazer revisão, ouve o seu mecânico, tá bom? Se você não confia no seu mecânico, você tem que levar em outro, mas no seu mecânico você tem que confiar, o que ele falar, você tem que fazer, porque o seu mecânico ele está te precavendo e se precavendo também, tá bom? Porque aí já vão culpar o outro mecânico que ele fez, mas o mecânico avisou, só que o que acontece é o quê? Ele viu o vídeo lá e ele falou que era picaretagem, mecânico tudo picareta, e aí tomou um prejuízo imenso, e agora? Picaretagem, quem paga a conta? É! Beleza pessoal? Não vai por esses vídeos aí, vai pelo seu mecânico, ok? Vai pelo seu mecânico, a gente tenta fazer vídeo para ajudar, dar umas dicas, mas a gente não sabe tudo, a gente passa o que a gente sabe, o nosso jeito de trabalhar, tá bom? Então eu aconselho aí, ouve o seu mecânico, tá bom? Se o mecânico fala que tem que trocar, não fica debatendo que viu o vídeo do babaca dizendo que o mecânico é picareta, não, o mecânico não é picareta, o mecânico não quer que você tome um prejuízo desse daqui, tá bom? E aquele lá que fez o videozinho lá, ele quer ganhar viem, quer ganhar like, liga lá para ele lá e vê se ele vai pagar a conta, beleza? Mais uma dica aí, trocou a correia? Troca todo o sistema pessoal, o valor é pequeno, considerado o prejuízo imenso que dá, fora o tempo que você fica sem o carro, o carro tem que passar por retífica de cabeçote, às vezes quebra pistão, tá bom? Não vai por esses babacas aí que falam que mecânico é picareta, picareta é o babaca que está falando isso daí, tá bom? Vamos lá pessoal, mais uma dica aí, trocou a correia, troca o sistema, valeu, espero ter ajudado aí, tudo de bom, Deus é maravilhoso. Tchau. Tchau. Tchau.